Oi gente, tudo bem com vocês? Então, passamos por uma semana de avaliação, vocês fizeram os trabalhos avaliativos, tivemos um feriado ontem, deu para descansar um pouquinho e hoje vamos começar a estudar o módulo 4, tá? E hoje são 13, vamos estudar português, então nós estamos, vocês vão abrir o livro na página 10, colocar a data de hoje, hoje são 13 do 10, estamos no módulo 4, capítulo 10. E o que nós vamos estudar? Hoje nós vamos estudar dois gêneros textuais, que a gente vai falar sobre o romance de ficção científica e o texto narrativo. E esse romance, né, que a gente vai ver agora, é bem legal porque é uma história até que vocês já conhecem, que é o trecho do livro que vocês leram, Viagem ao Centro da Terra, tá? Então, vamos lá. O texto a seguir é um capítulo de um romance de ficção científica, ou seja, um texto narrativo que conta as aventuras de um cientista, que é o professor Lindenbrock, que vocês já conhecem, que encontra o manuscrito dentro de um livro antigo e tenta decifrar. Seu sobrinho Axel desvenda o mistério e descobre informações sobre uma viagem ao centro da Terra. Então, vocês vão ler, gente, esse trecho do livro que vocês até já conhece. Por isso que vai ficar bem mais fácil de vocês fazerem as atividades, tá bom? Bom, agora, o que é romance de ficção científica, gente? É um texto relacionado a conhecimentos científicos e a tecnologia que cria situações extraordinárias vividas pelos personagens, ok? Bom, aí tá aqui, ó, agora, na página, deixa eu ver aqui, página, olha, na página 18, tem, na leitura 2, um segundo trecho, né, da continuação do livro Viagem ao Centro da Terra. Então, o texto que você vai ler agora é outro capítulo do romance Viagem ao Centro da Terra. Vamos relembrar alguns fatos para conhecer mais uma parte da história. Então, vocês vão ler esse trecho que está na página 18, página 19, 20, 21 e 22. Agora, gente, presta atenção. Vamos lá, vamos conhecer, né, o que que significa protagonista, antagonista e secundário, né? O protagonista, gente, é aquele personagem principal, né, personagem que tem papel principal, que mais se destaca em uma história. O antagonista é adversário do protagonista, tá? E os secundários, os personagens secundários são aqueles personagens cujo destaque na história é menor do que o protagonista e do que o antagonista, tá? Então, são aqueles personagens que também participam da história, mas que não tem tanto destaque como o protagonista, tá bom? Bom, agora, o texto narrativo com o romance apresenta alguns elementos básicos. O narrador é quem conta a história. Os personagens praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários, tá? O tempo, gente, no romance narrativo, indica quando ocorrem os fatos e o espaço indica onde ocorrem os fatos, tá? Bom, eu tenho certeza que vocês irão fazer essas atividades sem dificuldade nenhuma, porque vocês já conhecem a história, eu tenho certeza que vocês gostaram, então agora vocês vão fazer os exercícios e depois a gente corrige. Beijos pra vocês e até a próxima aula!